Nesse momento você talvez esteja se perguntando, o que diabo tá acontecendo com o Demolidor? Tá, talvez você não esteja se perguntando isso, mas deveria. Matt Murdock apareceu em Homem-Aranha sem volta pra casa. E o alter ego super-heróico dele apareceu no trailer de Mulher Hulk. Só que a roupa dele ali não tava o clássico vermelhão, não. Antes de mais nada, o Demolidor já usou vários trajes diferentes nas HQs, tá? Porém, o traje mostrado no trailer de Mulher Hulk é claramente inspirado no primeiro traje dele nos quadrinhos, em 1964. A ideia da Marvel era imitar os trajes de acrobatas do circo. E na história do personagem, tava ali imitando o traje que o pai dele, um boxeador, usava no ringue. É verdade que nas HQs esse traje não durou muito tempo, mas o que importa não é isso. O que importa é que esse traje amarelo e vermelho foi o traje do início do Demolidor na Marvel. E apesar do mesmo ator da série da Netflix ter voltado, a história agora é outra. Porque as séries da Netflix eram produzidas pela Marvel Television. E o negócio agora é total da Marvel Studios. Então a Marvel Studios está reaproveitando os conceitos da Netflix, mas está reiniciando o personagem. E esse traje do início dele dos quadrinhos é um grande sinal disso.